Música Começar já, top 4 Chegar PKBA PKBA e Metafor Jonathan Macedo Que foi aqui da... Top 8 Foi top 8 aqui também Primeiro a gente tá focando mais um top 8 E dois Não, dos top 8 eu acho que falta só mais um Quem é o terceiro? Eu já recebi dois, três Tá faltando um, né? Tá faltando um top 8 O Cadastro começou e fez um Dante com Beace Lembrando todos os top 8 aqui ganhou uma box Muito legal Não tomou Maxi Não tomou Predador A gente tem um anúncio muito legal Pra quem vai participar do Do... 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 Do torneio A arte foi feita do zero Do... É... Uma coisa muito legal Ajudi a produzir ele Então todos que toparem Chegarem no top 8 Não ganha esse playmap exclusivo É bonito É muito bonito É bonito, eu gostei É diferente É bem diferente dos outros modos a ver aí Então... Mais aí um motivo aí pra vocês tiverem... Vocês foram vim brigar aí pra chegar no top 8 aí E pra participar do final É, eu adoro a gente começar fazendo jogada clássica do Dante Fazer uma Beatriz Fez esses cards e buscou... Jogou o Gloves pra jogar o Boots e buscar fog Será que o Dombrowski pode seguir abrir com... O Predador? Ah... Vim o Kirin? Nossa... Esse gofo do... Ah... Esse Maxi... Esse Maxi muda muitas coisas Muitas coisas Mas a mão do Umbrowski tem cartas curiosíssimas Mas a mão do Umbrowski tem cartas curiosíssimas Mas a mão do Umbrowski tem cartas que acha que o Churreira Não, é só que o Churreira Mas a mão do Umbrowski tem cartas curiosíssimas A CIDADE NO BRASIL 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 E no Jovem e no Rage. Olá, Zona. e o leonardo vieira ficou no top 8 leonardo vieira foi o quarto top 8 o leonardo vieira estava jogando o meu bem eu sou do outro a água a equipe cósmica no top 8 torcendo pra ele ele abre de quarta-feira sim mas agora não todos os dias da semana ai em relação ao comunicado que a gente vai fazer também amanhã no facebook nessa quarta-feira a gente não vai abrir é feriado é feriado mas a gente não vai abrir não porque é feriado mas porque já parece que vai ter manutenção na galeria quando a gente está deslocalizado então a gente não vai abrir nessa quarta-feira pra essa manutenção da galeria agora é a hora que é geralmente a hora que o DKBA volta piropelando com tudo né a 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